Tayluncidez.com.net Alô DJ, a luz para aí da missão, meu brother E essa é nossa, hein Isso é o Flávio Pega da Vitor, viu Alô DJ, aumenta sombra, a galera balança a rabo Os gavos, o mec, falta o volume do PA Alô DJ, aumenta sombra, a galera balança Abra os gavos, o mec, falta o volume do PA Na pegada envolvente, contagia muita gente Lá vem pegada, vem, a chapa aqui é quente Na pegada envolvente, contagia muita gente Lá vem pegada, vem, a chapa aqui é quente E a galera do som, pode vir, pode chegar Que piseira que tá massa, para balançar E a galera do som, pode vir, pode chegar Que piseira que tá massa, para balançar E a galera do dentro, da periferia Curtir esse som, o som que contagia E a galera do dentro, da periferia Curtir esse som, esse som que contagia Quem tá de fora, chega junto, pode vir, pode chegar Que a festa aqui tá massa, para chamegar Quem tá de fora, chega junto, pode vir, pode chegar Que a festa aqui tá massa, para chamegar Quando nós não tem tristura, não tem pra ninguém Nós nós temos aqui um camaro, e o plaque de sangue E a galera do som, pode vir, pode chegar Que piseira que tá massa, para balançar E a galera do som, pode vir, pode chegar E o piseira que tá massa, para balançar Alô DJ aumenta, som pra galera balançar Abra os galos do médico, saca o volume do PA Na pegada envolvente, contagia muita gente Lá vem pegada viva, a chapa aqui é quente Na pegada envolvente, contagia muita gente Lá vem pegada viva, a chapa aqui é quente E a galera do som, pode vir, pode chegar Que o piseira que tá massa, para balançar E a galera do som, pode vir, pode chegar Que o piseira que tá massa, para balançar E a galera do dentro, da periferia Curtir esse som, o som que contagia E a galera do gueto, da periferia Curtir esse som, esse som que contagia Quem tá de fora, chega junto, pode vir, pode chegar Na festa que tá massa, para chamegar Quem tá de fora, chega junto, pode vir, pode chegar Na festa que tá massa, para chamegar Contar, não tem textura, não tem pra ninguém Nas aspas do camaro, viu pra que vencer E a galera do som, pode vir, pode chegar Que o piseira que tá massa, para balançar E a galera do som, pode vir, pode chegar E o piseira que tá massa, para balançar E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma